Juzerinha analisando aqui, Pain Cloud9, mano, jogão que rolou aí Pistol, olha o pistol dos caras Mandaram 5 caras meio trocando tiro Ih, foda-se Que fenomenal, velho Que bagulho incrível, mano O outro é a flash, mano, que varza do caralho Olha isso aqui Tá, beleza Chegou os caras só brigar no meio, esqueça tudo O Zev ficou com a marcação do B Se quisesse avançar Mano, que bagulho aleatório, velho A Pain vai sair em 2 pro meio Flashzinha pro Skulls brigar com o Smoke, beleza Essa Smoke entrou no meta já faz mais ou menos uns 4, 5 meses Eu gosto bastante da ideia, né Porque o TR normalmente tava apagando pra vir pra frente Então você simplesmente travou a esquina Faz muito mais sentido Então o Zev tá chamando atenção Eu não sei porque ele tá com essa ideia de De ter alguém ali na caixa Não faz muito sentido, mas tudo bem Ah tá, ele tá esperando a decoy Beleza Bom, o Bigu Z e o Nex saíram como no B lá Eles não tinham muita coisa Então saíram basicamente de mirongas mesmo Sem grandes novidades O Bigu colocou a mina no strafezinho Sem fofoca, vai jogar longa distância Valorizar a coach Ele e o Nex da mesma mira Daqui a pouco tem que rotacionar alguém O Hardzão lá segurando o monotope de MP9 no ar Jogando solo, sempre importante ter bomba, né Não vai ter cruzado de mira O Skulls pressionou Confirou no Zev Ele já tá aqui, ó Sua a mão Esperando, rola a flash Essa flash veio lá do ar, ó Pra quem não vê Suporte, ó Em cima A flash cegou ainda Apesar de não ser pra isso Não, o Skulls só vem brigar Vai se divertir tranquilamente Sabe onde tava o último E agora o Nex Deixando o Hobbit plantar marmita Aí, tranquilidade Saindo lá Molo saindo bem antes E a HE atrás da Molo E dá com o combo, ó Smokezinha pra passar E vem, ó Quebra meio Interessante, tá A quebra saindo com o Hardzão Skulls, ó Pelo quadrado aqui O Bigu lá travando a varanda Impedindo que haja um suporte meio, né Qual que é a linha? Na hora que eles vão sair, ó Olha o Zev Flashzinha do Zev, ó Opa Quebra interessante essa Ah, legal Legal Puto com som legal de jogada Tipo, ele saiu com a Smoke Deep Mais as flechas em cima da ligação Felicentíssimo, velho Porque o... Aqui, a saída principal é do Nex, ó O Nex, ele tá chamando a atenção E prendendo o meio Então vem Com a Molo 1 HE Smoka E ele tá esperando, ó Na flash, ele sai junto com os caras Então é isso O meio provocou Garantiu O Bigu vai pegar a mira do escuro E na rotação o Nex pega a mira do escuro depois Na mira da rampa depois Então é isso, ó Perfeitamente Então sem bombas Usaram muita bomba pra controlar o meio O que necessariamente não vale a pena O Bigu sabe que acertou Beleza Limpou Cara, essa troca no meio foi bem... Bem ruim, no geral Ah, a troca foi no A, né? O Hard bangando pra travar o Axile Já travou Aqui azedou um pouquinho O Bigu vai ter que jogar O Nex já postou pro A E o Hardzão protegendo o meio, né? Tentando, pelo menos Eles tão bem na pica aqui, né? Isso que é a grande A Vamos fazer uma aposta agora de 3 pra 1 3 pra 1 basicamente é 3 caras no bombe pra 1 uma chance, né? Se vier aqui eles ganham Se não vier eles tomam Basicamente O Nex levou o primeiro Tentou Deu a win E aí o lado bom é que o Bigu tá aqui O Bigu já se garantiu Já tenho uma ideia de onde esteja Sem grandes novidades Mas eu tenho uma ideia que o Hobbit tá por aqui, ó Como o Hobbit demorou a jogar Ele também não foi conferir Interessante Como que ele pega esse alinhamento? Desculpa aí, pessoal Legal Inovador O Bigu já espera, né? Uma situação diferente Ó, já ficou pra provocar um pouco o cara Aqui era a vantagem toda dele Ele mandou muito bem A primeira aqui, o que rola aqui é no Skulls aqui O Hobbit foi muito ligeiro No Skulls Deu pra ver ele, será? Ele só esperou mesmo Tava bem claro Aí o Zev vem, ó Vai tirar a kill E aí o Bigu troca as duas Esse é o timing Que aqui Rola uma travada do hardzão Se ele quiser Né? E o Nex tem que ficar ligeiro Com o jogador do bombe Mas a informação deles é muito sólida Eles estão numa situação muito vantajosa Flash varanda Essa flash foi pros caras brigarem na varanda mesmo? Foi O Bigu trocou uma kill A outra ficou um pouco perigosa Essa aqui Olha, aqui eu tenho uma Uma ressalva sobre essa play Isso aqui é um forte B Dá pra ver Eles estão saindo em 4 pro B Só que essa play tem uma ressalva, velho Ou o hardz pegou um pixel errado A flash acabou batendo Não muito Não muito certinha Porque ela parece que ela caiu um pouco Ah, até caiu cegando Beleza Mas o caminho deles é Morreu primeiro Esqueça tudo, velho O hardz chegou a travar o meio? É, rolou uma quebra Dá pra os caras terem escutado Aqui ficou muito pinçado Tá Bom A saída em Em 2 pro A Beleza O Zev foi Foi somar Lá ajudou o Nex O Nex só Deu contato E vazores Tá esperando alguma ação Aqui meio que azedou demais, velho Como é que o Zev e o outro morreram Que eu não vi O Zev e o hardz O hardz foi cortado Que isso, velho O molotov é atrás O hardz veio tentar fazer a trade Não arrumou nada O Nex e o Bigu fazendo No caminho dos dois E o Zev lá garantindo E o Zev lá garantindo O A de A W Bem tranquilo Ele tá mirando curto Ele não tá mirando atrás não Interessante E a impressão minha Geralmente esse time Top 2 Sempre tem um boost de confiança Mais contra o time BR Cara, ou não Mas não é boost Contra o time BR não Os caras jogam assim Contra qualquer jogo Se os caras não tiverem confiança Ele não tem que tá no Ele não tem que tá no No tier 1, porra Tomou o varadeixo E lá vem o Zev Lá pica a rampa Beleza, ó Perfeita abertura do Zev, velho O tiro não esperava Da esquerda pra direita Vantagem total do Zev, ó Vantagem total dele Boa leitura E lá vai ele colocar a mironga Colocou a mironga O Nex progride Fica curto na primeira linha O Zev dá o primeiro tiro Qualquer coisa O Nex faz a trade Aqui o Bigu Jogou ao mesmo tempo do Nex A ideia era boa Mas o timing foi ruim, velho O Nex precisava ter ido Antes da smoke Dando o kit no meio Essa ganha é legal, velho O cara que fez essa ganha é muito legal, velho O time que criou essa bagaça aqui é um gênero, mano Tá porra Então chegou Provocou, ajudou o Bigu Então é isso, ó O Skulls tirou a kill Tirou a kill no Axel lá do meio O Hardzão já agradece Que não vai ser ele que vai tomar essa E agora ele vem pra defender o A Do jeito que dá Vai desmocar a esquerda dentro do bombe Evitar tomar molo Só porque eu falei, ele tomou a molo ainda E o Skulls chegou rasgando tudo Ganhando tudo, ó Perfeito Ó lá, rola a flechinha pra ele Excelente flech também Flech do Bigu Flech Z pra o Skulls poder progredir e ganhar a mira, ó Aqui rolou uma aposta, né, velho Cinco caras pro A O Bigu veio na trade Insta Os caras não tem a menor ideia disso Pegou o C4, sabe? Que é o Hobbit E abriu rasgando também pra dar na cara Perfeito Sai dando um forçado Não é armadão Sai de novo Indupla no meio O Zeve pro A A opção dele está sendo agredir muito o meio Boa, valeu a pena a troca Meio que deu mal Que ficou pior que o Hobbit O Skulls tá esperando ainda O Hard vai pressionar E o Bigu lá travando justamente o meio O plano de jogo da Pen Tá claramente aqui focado Em quebra meio Os últimos, cara Seis rounds A gente viu isso O Bigu saindo pra brigar pelo meio O Hard e o Skulls Socaro com o Zeve no A Isso é uma adaptação Ao que pode estar dando errado No caso da Claudinari Pode ter sido uma adaptação Vamos sair adaptando Que faz sentido Só que eles estão perdendo depois, ó Vamos ver O Bigu vai folgar aqui Boa Fogou legal Gostei Importante Essa folga aqui é importante, mano E lá vai de novo, ó O meio Por que que é aqui, ó Depois dessa aqui do Bigu Não é pra eles dois voltarem, ó O melhor caminho são os dois voltarem Aqui não tinha que estar acontecendo isso Mas beleza Aconteceu O Bigu tradou Administra Joga de trás Tranquilamente, ó Tem smoke flash no Zeve Tem flash no Bigu ainda Dá pra fazer um bem bolado Legal, ó Então os caras vão colar na do Zeve O Zeve tá bem Mano, o Zeve foi rápido, velho Ele simplesmente fez o que o manual pede Só que eu acho que esse smoke ficou meio ruim pra ele Boa O que acontece aqui? Foi o Bigu e o Hard que chegaram O Hard pegou E o Bigu usou a flash Pra passar na smoke mesmo O Bangu passou e foda-se Perfeito Parou o plant aqui Acabou o round Muito bom Boa assimilação Aqui valorizaram bastante a vantagem Que era uma coisa Vocês viram que eu acabei de falar Sobre o lance de saber voltar na hora e tal Tipo, o Skulls tomou o time O Bigu já foi treinou O Hard já tava protegendo o meio Volta, administra O Zeve deu espaço pros caras Em vez de se matar Tá ligado? Situação que você tem a vantagem Mano, você tem que saber Que a vantagem necessariamente Não é só de número Perfeito O Zeve fez a saída por trás lá Vai bangar uma Rasgou de flash Tá esperando o pezinho E ao mesmo tempo O Skulls lá no meio Tava ligeiro Ele já fez isso todos os rounds Tão sem novidades Pra ver o Bigu de novo Smokezinha na esquerda Pra ajudar Travar O Zeve segue Com a bira de baixo O Bigu pegou mais um ainda Ó, interessante Esse pezinho atrás Da cara Não em cima O Bigu pegou mais um trouxa Que foi o Hobbit É isso? Cadê? Entendeu? O Hobbit tentou Marotar nas smokes Tá bom Muito certo Aí o Zeve foi ligeiro Aqui, ó Os caras abram Um pezinho de trás E ele vai Ele acertou Aqui sim Então perfeito Aqui a lição de casa Tá feita É só, mano É literalmente Só não errar, velho Não dá mais de passar Fica correndo O inspeis necessário São dois assaltos Tá bem tranquilaço Aqui tá muito tranquilo Pegou o primeiro Sabe que o segundo Tá pra lá também Acabou Acabou demais Bom, esse aqui é o primeiro Ralph do C9Pen Clã, vocês curtiram até aqui? Deu pra entender Quando eu tava explicando O plano de jogo Ou ficou um pouco confuso? Só pra eu saber Se deu pra Foi pegar legal Eu tô meio lerdo Eu tô demorando Pra fazer essa parada Porque eu tô meio lerdão mesmo É uma semana sem excesso Não dorme bem Comendo que nem um animal Vamos ver, ó Então, ó Pistolzinho simplão Double smokes Molotov no fundo do bombe Do meio do bombe no caso Pegou o escuro Estreifando E o bombe Os caras miraram Num pezinho Que eu nem sabia Que existia, velho Interessante Esse pezinho, hein? Aí, mano O Zévia cagou muito Ele vai lá Ele vai passar Ó, atirando Pegou um Já sabe que tem um na direita O Raid não vai se mexer O Skulls não pode deixar Esse cara jogar nas costas Fechou pra isso E agora começa o jogo O Raid tentando garantir o bombe E os outros lá só Se planejando Vai, Dani Ai, que pecado Ah, não Tá saindo o Defuse Perfeito Cara, o Defuse Tava no Shiro Ele clicou E o Shiro não foi O Shiro foi pro cover Ah, não Ele não acha que nem viu Onde tava o Defuse Esse Skulls joga muito Tá doido É Foi descoberto O cara que levou ele pro profissional Devia, mano Ter uma porcentagem Desse salário em dó Da PEM, viu Devia ganhar a parte do sticker Devia, né, velho Já imaginou? Já imaginou? Deixa eu só ver o quitão do Skulls aí Opa, esse aqui é interessante É smoke correndo É smoke da ligação Boa Cara, esses anti-ecos rápidos Principalmente contra time europeu É muito difícil entrar Cara, isso aqui é um problemaço, velho Eu sou muito contra, velho Esse aqui de anti-ecos Você joga na moralzinha Constrói o round igual armado Gasta a bomba Comprar a arma boa Tomou pra ficar ligeiro Tem a flechinha já pro domínio Já conquistaram o escuro O Black já tá ligeiro O Raid tá esperando Vou cair na direita Boa Pegaram duas armas Interessantes Eles estão de colete Dá pra trazer o round ainda É tudo uma questão de perspectiva Já pegou O parceiro já ganhou espaço Sem grandes novidades Aqui até agora Perfeito X1 no hardzão Vai tá sendo amassado Até pelo tiro Cara, era só estreifar bonitinho Mais roundão, velho Bom round da PN pra trazer de volta Acharam duas kills no meio Conseguiram tirar rápido a parada Tô forçando o meio Ó aquilo lá que eu falei Sobre jogar muito mais cauteloso Já vieram até a frente Já captaram o info Já sabem que tem mais ou menos Como tá mais ou menos o setup Vai se adaptando Esse é o ponto, velho Tá isso, ó O Raid tirou aqui o da varanda Isso abre um gap Pro biguzeiro jogar depois É nóis, putão Tamo junto É só jogar round de forçade É como se fosse a armada dos caras Que foram mais proibidos Muito difícil Quando a galera aprender isso Quando a galera aprender isso Nós vamos se tornar A melhor nação do mundo Ó, já tirou aqui o O Zev tá ligeiro ainda Com as brechas Os caras tão no pezinho E o Zev tá ligeiraço também Tá bem entrando Pro outro cara jogar Já tenho uma ideia De onde tá O Raidzão não vai acreditar Perfeito, velho Que aulinhas Aí ganhou Caralho Sempre que eu falo perfeito Os caras perdem o round, velho Não tem como, mano Eu consigo zicar a demo, velho Eu tenho essa proeza E pegue demais o anti-eco Eu gosto dos anti-ecos Ezecados Mas, mano Faz o bagulho com calma Dê primeiro O Zequinha da frente Lá vem Jogada rápida O Scull já pegou Mais uma kill no meio Cortou a rotação Tá se divertindo aqui Peraí Vou garantir mais uma kill Na meiucas E vazules Sem grandes novidades Isso é mal de BR mesmo Trocador de tiro Muito difícil de aprendermos Em vez de puxar a faca Pra ganhar no Babelou Ué, não entendi Botou a vizinha já na meiucas Eles vão sair em 3 Pro B A ideia do jogo do meio Passa pelo Bigu Pelo Sculls, no caso Pra ele entender Já que o cara não tá ali Mas ele não quer arriscar Porque é o on-way do cara E isso vira vantagem absoluta Basicamente Por outro lado Os caras tão execando já O caminho já De dar o coverzão Mano, eu não entendi Esse aqui O Hobbit tava onde? Caralho Que pecado O Shiro ficou quietinho O Biguzeiro não viu o Shiro não? Que pecado Que raldão do Shiro Tava cego escondido O Sculler não era tão óbvio Porque o cara meio que Deu a win Não fazia sentido Vamos lá Smokezinha do respawn Vou sair a quebra 2-1-2 Jogo muito arriscado Tá aí Ó, o hard Nessa trade aqui O hard foi errado Ele passou pela esquerda Da smoke Onde ninguém estaria mirando E apesar de ele ter tomado Essa kill Ele abre um Um espaço No mapa Muito grande Saber ele dizer Era bom Ó, o Laphane Por mais que o Laphane tenha pegado a kill Ele se deu escuro Aí é foda O Nex morreu Já falou Pô, ele se deu escuro Então teoricamente Ele se deu uma vantagem Mas nesse caso não Cara, essas trades que rolam Vocês estão vendo o tanto de kill Que a Cloud9 pega solta no mapa Tipo, que eles vão tirando o X1 Vocês viram quantas vezes a Pain fez isso de CT? Tentar tirar o X1, aproximar e dar esse Esse gás Olha o tiro Já viram quantas vezes o brasileiro O time brasileiro faz isso? Não faz O time brasileiro é meio um pusão em relação a isso Tá vendo A flechezinha pro aqui do mal Sem grandes novidades Reco a gente tem que pular, né? Não é fácil Smoke general do respawn de novo Vamos sair em dois pro B de novo Com o Nex Esperando pra fazer a flecha pros meninos De novo, mais uma do Os caras tomando O Hardzão, ele vai com o Skulls Só pra tomar as do Skulls, né? É bizarro Porque o Skulls normalmente tá na frente Tá, encurtou, ó Pra tirar os espaços Já vai administrar legal Enquanto isso tem outros três jogadores que poder Segurando Caralho O time não Mano, qual é o sentido disso, velho? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo É, velho Não fica espumando na smoke, velho Aleatoriamente Principalmente na mesma posição, velho Tipo, ele deu uns tirinhos e já ficou lá, já Cara, ó Falar pra vocês Esse jogo aqui A Pain errou muito de CT Se a Pain tivesse feito a lição de casa Minha opinião, tá? Minha visão Minha opinião Vocês podem discordar à vontade A Pain teria ganho esse jogo por 16-10 A experiência do Claudinari Fez total diferença Porque o Claudinari puniu muito a Pain Eu contei ao todo Eu acho que foram sete rounds Que a Pain tinha vantagem no round Independente da vantagem numérica Mas a vantagem de mapa Controle de mapa Informação E tomou na cara, tá ligado? Ele leu bem Fiz boas adaptações Mano, não pode de jeito nenhum, velho Não pode de jeito nenhum Um time como a Pain, velho Assim, errar é umas coisas básicas assim, velho Tem, obviamente Que a gente entende que eles estão no processo de evolução Mas eles vão dar uma assimilada melhor E começar a brigar um pouco de frente Com esses top teams aí, velho Desse mesmo jeito que os caras vêm, velho Os caras vêm babando Pra tirar x1 Pra ganhar troca, tá ligado? E eles sabem que o risco de perder o round existe Eles querem mesmo trocar tiro Esse é o ponto Música 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 Música